Oh, eles vão fazer a fusão do Super Sayajin, hein? Aeeeeeeeee! Eu não boto essas bolas que o Akin tem ali. Mas peitoral de lado do Akin é... Tudo bem, não é o tensor da face e a lata. Olha os caras ali. Essas bolas que ele tem de lado ali. É pra isso que a gente paga a internet. Finalmente, ele não ficou do lado do Daudo ainda. É pra isso que a gente paga a internet, cara. As finais da Open do Arnold Classic Ohio foram pesadas. Mais uma vez, o Brandão impressionou a todos e garantiu o top 3 na categoria, calando a boca de muita gente que não acreditava em uma colocação tão expressiva dele. Inclusive, uma das pessoas que colocou o Brandão fora do top 5 foi o Chris Bumstad, que causou bastante polêmica onde muitos discordaram da sua previsão. E até postamos um vídeo aqui no canal onde o coach Rubens responde as afirmações do campeão da Classic Physique. O Brandão mostrou que não veio pra brincadeira e vai com moral para a Olímpia deste ano após esse resultado no Arnold. O Rossi acabou não entrando no top 6, mas é apenas o seu segundo show como profissional e tem muito para evoluir. E um futuro com certeza muito promissor na categoria. Bora conferir um pouco dos confrontos e premiação da Open. Antes de mais nada, já deixa o seu like aqui embaixo pra fortalecer e confirma sua inscrição aqui no canal. Feito isso, bora lá conferir. Rosa não, gente. É, oi. Ah, pelo amor de Deus. Pela rosa não. O árbitro quer, né? Ó, amigo aí, Brando Dome. E eu acho que o Akin também, hein? Akin... Não, o Rollins Head. Ah, é o Rollins Head. O Rollins Head já tá... O Rollins Head deu uma mão de tinta, hein? Esse é o top 6. Desculpa, tira o Dola Rosa e bota o Akin ali no lugar, cara. Olha o Akin ali. É ali. O Akin tá grande demais, velho. Isso quer dizer que o Horst tá no máximo. O tamanho que tá voltou o Akin, mano. O Akin tá em oitavo. O Akin de frente. De frente. O Akin bateria no campo de tração. Boa, caralho. Boa. Eu jogaria o Antônio... Vai jogar o Akin pro centro também. Eu acho que também... Aí, ó. Isso que eu ia falar. O Ronins Head merece. E agora vai jogar o Akin no lugar daquele ali. Do John Dome de Rosa. Sem não, viu? Acho que vai. Vai não. Mas eu não acabo ainda não. É, vamos ver. Mas, ó, Brandão com a perna com bastante detalhe. Rafa. Não, o Rafa vai ganhar. Superioridade do Rafa nesse line-up completo. Expansão de dorsal. Vamos lá. Rafa. O abdômen de gaivota, né, cara? Parece uma gaivotinha a linha do abdômen dele. Vamos ver peitoral. Impecável demais. Meu Deus do céu, cara. Rafa. Nossa senhora, cara. Rafa tá muito bem, cara. Essa aí é do Akin. Mas eu não gosto dessas bolas que o Akin tem ali, cara. Mas peitoral de lado do Akin é... Tudo bem, não é o tensor da face ao lado. Ó os caras ali, cara. Essas bolas que ele tem de lado ali. Vai aí pra baixo. As bolas não gostam. O que o Akin não gosta. A bola tá tão grande, você tá saindo pro lado, entendeu? Não gosto dessas bolas saindo. O Max. Vocês queriam que ele falasse que gostava? Não, eu prefiro a bola dentro. Rafa. Aí ele supera o John e o James. E aí o Akin vai lá pra trás. Então, tá difícil pro Horst, cara. Tá difícil pro... Aí ele foi pro último lugar, provavelmente. Olha o ombro do Justin, cara. O que que tá acontecendo? É, mas o dobro bíceps ficou melhor, viu? Ele veio melhor do que ontem. Ficou melhor. Os cortes da perna apareceram. Ontem não tinha corte na perna. Cadê a perna dele? Eu acho que ele foi bem nessa pose, hein? Essa pose é uma pose que nós esperávamos muito dele, né? Tá muito... Boa. Agora que é o B.O. Agora é um problemaço. A simetria do... Puta, a perna do Horst não tá bem posicionada, cara. Não. É... Eu não entendo como o Horst tem mais detalhe na expansão de doçal do que no duplo bíceps. Então aí é pose. Cara, tá difícil. É mobilidade, cara. A torácica dele ainda é tão móvel. Ele... Porque duplo bíceps, qualquer pessoa tem mais detalhe do que fazendo expansão. Como ele tem uma cifose... Essa pose dele também é boa. Cara, o Horst ganha as poses de lado. As poses de lado ele ganhou. Isso. Agora essa daí eu acho que ele ganha também. Isso limita a pose. Vamos ver. A pose de abdômen tem que ganhar, né? Que é uma pose boa dele. Aí ele ganha. Essa pose ele ganha. Eu acho que no geral ele ganhou do Justin. Três poses ele ganhou, Renato. Nesse confronto. Essa pose é muito boa dele. É o Horst do... É isso. É pra isso que a gente paga a internet. Botou do lado do Daudo. Finalmente ele não ficou do lado do Daudo ainda. É pra isso que a gente paga a internet, cara. Nossa, deixa eu ir pra final pra vocês. Que momento. Tá monta a semana, meu amigo. Julião acertou, hein, Jason. Botou o Akin, discutiu com todo mundo e acertou. É. Eu vim acompanhando a preparação dele. É porque ele acompanhou, né? Eu não acompanhei nada do Akin. Eu só acompanhei o Brandão e o Horst. Mas tá justíssimo esse top 4, viu? Tá. Corretíssimo esse top 4. Mas o Centro tá com realmente mais volume, né? Sendo justo e honesto aqui. E exatamente nessa ordem. É verdade. Se o Rollins Red tivesse ficado em quinto, eu teria acertado. É só o Horst que a gente errou, velho. É. A gente colocou o Horst. Eu coloquei o Akin em quinto. Mas é porque o Horst também foi uma surpresa ter vindo da forma que veio. É. Boa, mano. Mas essa pose de duplo bicho de 4 do Brandão tá muito boa, mano. O Rafael fez melhorias em todos os agrupamentos. Todos. Cara, que orgulho do Rafael, velho. De verdade. Que orgulho. É muito legal ver que o árbitro deu a possibilidade de colocar os 4 posando, né? Também tá ali. Não, quero ver os 4. Essa pose do Akin pega todo mundo, se pá, hein? Eu também acho. É, também acho, tá? Essa pose do Akin. É porque as poses de lado favorecem quem é maior. Quem é maior, quem é mais espesso. Não chamou o Brandão. É, o Brandão é o show, né, cara? E ali ele trouxe mais detalhe, hein? Sabe onde é forte, né? Olha o pulinho. Dá dois passos pra frente, Brandão. Dá dois passos pra frente, Brandão. É isso aí, caralho. Vai pra cima, foda-se. Sai na porrada, né, não? É, o Rafa tem personalidade no palco. Chega bem na porrada do palco, só empurrãozinho. O Rafa tem personalidade no resto do palco. Agora trocaram. Eu queria ver o Rafa do lado do rádio, só pra ver o Rafa mais empolgado. Mas ele ficou nas prévias do lado do rádio. É, nas prévias ele ficou sempre do lado do rádio. E viu como ele ficou explosivo quando aconteceu isso? Olha, o cara curte, né, né? Cara, mas quem me impressionou foi o Akin. Cintura controlada, barriga controlada. Ele tá muito grande. Bem fatiado, poses laterais impecáveis. E até a pose de costas ele melhorou. Eu não entendi muito mais essa troca aí agora. Ele é mais monstro do total. Se esse cara tá seco, ele briga pelo título. Eu não entendi muito essa troca agora. Ele não briga pelo título por causa do duplo bíceps de costas, Julião. Aquele acidente anatômico. É igual do Big Remitz. Ali, na parte de baixo das costas. Ali, no top 2 do centro, talvez. É, mas ele perderia sempre duas poses. Assim, só inverteria um pro lado do outro, né? É, isso. É, ele perderia sempre duas. É, encurtadas. Faz pelo meu ano. Ele começa lá em cima. Lá em cima. O sistema tava muito maior. Ele teve um acidente de carro. Ele teve um acidente de carro. Sim, sim, sim. Agora aqui tá muito mais para ele. E a dorsal dele, a metade de baixo, não ativa. É isso? É isso? É isso que ele já zoeira. Ele falou uma vez que foi por isso. Então tá. Uma vez perguntaram o que aconteceu com a dorsal. Ele falou que teve um acidente de carro e não ativa mais metade de baixo. O carro batou nele e deu PT. É, o carro deu PT. E ele teve um acidente, ele machucou as costas. Cara, o abdômen do Rádio ali. Olha só, meter um vácuo aí do filho. O abdômen do Brandão é bom demais também. O filho da manhã meteu um vácuo, cara. O Rádio é cabuloso no abdômen, cara. Esqueça. O único cara que tem o abdômen do Rádio é o Ramon. Principalmente com o controle que tem também. O Ramon tem esse pé denso desse jeito. Cara, essa parte do mais musculoso é a melhor parte. Essa vai. Cara, olha onde o Brandinho chegou, meu amigo. Caramba, hein? Olha onde o Brandinho chegou, cara. Ô, Rafa, vai lá no nosso. Eles vão fazer a fusão do Super Saiyajin, hein? Boa. Aê! Aê! Eu fui bendita, cara! Eu fui bendita, cara! Olha lá, os dois. Que da hora, cara. Meu Deus do céu. Que felicidade ver esse momento, cara. Tá vivo pra ver esse momento, cara. Pô, fizeram o Super Saiyajin. Que da hora, cara. Pô, e eu nem gravei. Fusão. Rá. Caraca, que felicidade. Legal, eles estão se divertindo mesmo. Estão se divertindo. É, agora esse é o momento, né? Já não tem mais. Tá tudo definido já a essa altura. Aê! 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 Você foi decepcionado. Enfim, Rafa Brandão começa a construir o seu legado no fisiculturismo mundial. E daqui pra frente, meus amigos, já te aviso, é só progresso. Fazendo. Agora é top 5 pra cima do Mr. Olímpia. É top 3, é título pró, é título de Ohio no próximo ano. Rafael Brandão começa a construir a sua dinastia a partir de 2024. Todos os anos investindo, trabalhando, lutando, construindo quilo por quilo. Chegou o momento de Rafa Brandão fazer a sua dinastia. E é mais um brasileiro que vem despontar no fisiculturismo mundial, numa categoria que nós não temos absoluta cultura nenhuma, que é a categoria open. A gente boa pra caramba é o Dauda, velho. O Dauda é top demais, mano. E o Horst deu um abração no Brandão. Walter Mercado. Ah, ele pediu pra... A primeira espera que eu vou dar um abraço nos caras, ó. Hoje eu ganhei, hoje eu posso dar um abraço. Ele compreendeu e sai correndo. Mas ele deu uma explicação, né, cara? Missão cumprida. Agora ele... Você sabe que o Harry deu uma explicação sobre ele ter saído direto. Ele não entendeu. Conta pra mim. Ele não entendeu. Não, a explicação dele é o seguinte. Ele disse que ele se sentiu muito envergonhado de ter sofrido a derrota pelo povo dele que torce por ele. Então ele se sentiu muito envergonhado. E ele sentiu que ele ia começar a chorar. E ele disse que ele não chora pela cultura religiosa dele em público. Então pra não chorar em público, ele correu, cumprimentou o Dereck e foi embora. Porque ele tava chorando muito. Mas não porque ele não reconhecia a vitória. A derrota. Mas ele chorava de vergonha por não ter honrado o povo dele. Essa foi a explicação não. Eu não duvido que você respondeu com uma continência agora. Ele não é um cara de se dar explicação. Mas é por causa que a cultura deles lá é assim mesmo. É, mas a cara dele não era de choro, não. A cara dele era de soco. Mas você não sabe qual que é a sentimento do cara. O desabafo ali antes. Mas foi a explicação dele. É, mas pegou um pouco mal com a arbitragem. Lá no backstage os caras falaram que não. A posse do Arnold. Depois disso aí. Mas ele não sabe fazer a posse do Arnold. Pois é, galera. O Brasil foi muito bem representado nesse Arnold. E as expectativas para os próximos shows estão bem grandes. Em breve vai rolar o Arnold Classic South America. E possivelmente alguns dos atletas que subiram neste campeonato. Iram confirmar as suas participações para esse Arnold que vai rolar no Brasil. Deixe a sua opinião sobre tudo isso aqui embaixo. O vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.